Música Partidos e coligações da Regional do Juruá deixaram para efetuar o registro de suas candidaturas na última hora. O prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para receber os requerimentos de registros encerrou às 7 horas da noite de hoje. A correria foi grande na manhã desta quinta-feira nos diretórios de partidos em Cruzeiro do Sul. Muita papelada para providenciar e pouco tempo para fazê-lo. Enquanto isso, ainda pela manhã no cartório eleitoral da quarta zona, que responde por todos os municípios do Juruá, tudo vazio e na mais perfeita calmaria por parte dos funcionários. Em parte, eu atribuo esse atraso ao ritmo natural das pessoas acreditarem sempre via cultura mesmo de deixar tudo para a última hora. Então eu penso que muito se dá em relação a esse fato. É, e não teve jeito. Todos os partidos em Cruzeiro do Sul realmente deixaram para a última hora para fazer os requerimentos de registros de candidaturas. Até as 10 horas e 30 minutos desta quinta-feira, nenhuma candidatura havia sido registrada no cartório. Mas, às 10 horas e 47 minutos da manhã, o candidato da Frente Popular, Henrique Afonso, chegou acompanhado de seu vice e foram os primeiros a registrar suas candidaturas na regional do Juruá. Isso demonstra já um nível de organização muito interessante para quem vai enveredar na questão da gestão e agora consolidar toda a organização dessa campanha para nos apresentarmos para a sociedade. E no cenário político em Cruzeiro do Sul, uma coisa é certa. As mulheres não estão muito interessadas em entrar na política. E esse foi um dos principais fatores que dificultou o registro de candidaturas dos partidos e coligações na regional. O grande gargalo para que os partidos estejam efetuando o registro de suas candidaturas é a dificuldade na apresentação de 30% das mulheres candidatas por coligação no ato do registro. Encontramos uma certa dificuldade pela nova situação da questão de 30% de mulheres que tem que estar fisicamente na coligação. Mas, mesmo assim, eu acho importante a participação das mulheres, eu acho importante essa iniciativa. A gente teve um pouco de dificuldade, mas com certeza a gente vai conseguir cumprir o prazo e registrar a candidatura da nossa coligação tranquilamente. Foi somente às 3 da tarde que o terceiro registro de candidatura foi feito no cartório da 4ª Zona. Foi a de Isaac Lima, candidato a prefeito de Mancio Lima, pelo Partido dos Trabalhadores. O prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para receber os requerimentos de registros das candidaturas era somente até às 19h, desse dia 5 de julho. E os outros candidatos seguiram o dito popular, deixando para fazer seus registros de fato na última hora. Legenda Adriana Zanotto